A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Eu creio que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações, à nossa vida, porque o Senhor tem me levado a refletir sobre muitas coisas, sabe? E eu tenho entendido e tenho aprendido que sem o Senhor a gente não é nada. E muitas das vezes a gente não consegue compreender o porquê. E eu gostaria que neste momento você literalmente parasse com tudo que você estivesse fazendo, que você pudesse se conectar a uma atmosfera totalmente diferente, que você já se conectou um dia. Que você possa literalmente entender que essa palavra que será ministrada hoje vai ser uma palavra de transformação, uma palavra de mudança de vida, de atitude. Porque o Senhor tem me levado a refletir sobre muitas coisas. Então, dedique esse tempo para ouvir a voz do Senhor naquilo que Ele quer falar com você. Feche os seus olhos. Literalmente, simplesmente ouça o silêncio que está pairando na sua casa e apenas a minha voz falando, né? Mas tenta entender que o Senhor está te abraçando neste exato momento. Que a sua vida está envolta da presença do Senhor. E continue com os olhos fechados. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado, Senhor, pelo milagre. Obrigado, Senhor, pela nossa vida que o Senhor já tem nos proporcionados para que nós venhamos a viver. Neste momento, Senhor, nós queremos, muitas das vezes, pedir perdão para a Ti, Senhor. Porque nós não somos merecedores de tanto amor. Mas mesmo assim, o Senhor continua nos amando. O Senhor continua mostrando quem Tu és, o tamanho da Tua grandeza para conosco, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de poder falar de Ti. Eu Te agradeço, Senhor, por poder enxergar o tamanho da Tua grandeza, Senhor. E mesmo sem saber, o Senhor ainda continua tendo e acreditando que nós possamos fazer algo diferente. Então, Senhor, continua, Senhor, transbordando do Teu amor para com as nossas vidas. Porque a Tua misericórdia é o fato de a gente não ser consumido. Continua transbordando, Senhor, da Tua graça e misericórdia, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor. Porque Tu me amas. E eu sei. Todos os dias da minha vida. E nós queremos estar aqui, Senhor, nos prostrando diante de Ti, Senhor. Para simplesmente entregar, Senhor, aquilo que o Senhor já nos entregou, Senhor. Que é gratidão, Senhor. Aquilo que o Senhor já nos proporcionou, Senhor. E nós queremos retribuir neste momento, Senhor, em forma de redenção a Ti. Em todos os dias que o Senhor já tem se mostrado para nós, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. E eu Te agradeço, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém, meus queridos. O Senhor, nesses dias que eu venho ministrando, o Senhor colocou algo no meu coração que simplesmente a gente tem que ser obediente, né? E o Senhor pediu que, eu não sei se vocês perceberam, mas tem duas ministrações que eu fiz e todas elas foram voltadas, baseadas a uma música específica. E aí eu ia, pesquisava música, e depois eu ia para a Palavra, para tentar entender algumas coisas que estavam acontecendo. Se aquela música tinha alguma coisa a ver com a Palavra que o Senhor queria ministrar no meu coração. E dessa vez não será diferente. O Senhor trouxe uma música bem pequenininha. Bem pequenininha. Mas uma música tão pequena que trouxe um refrigério tão grande ao meu coração que eu pude compreender que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é o Senhor. E, cara, não tem como você não entender os planos e os propósitos que o Senhor tem para com as nossas vidas. E a música é, eu me prostro, Danívia Soares. E, antes que eu pudesse cantar, brincadeira como todo culto, já sabe que eu não vou cantar, minha voz não é para isso. Mas, eu gostaria de ler um versículo com vocês, que está lá em Salmo 50, 15, que diz assim, Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. E, quando eu li isso, eu pude compreender que essa música faria todo sentido. E, no decorrer de quando eu estava ouvindo essa música, eu me prostro, eu pude perceber o tamanho da sutileza que o Senhor quer falar conosco. E, automaticamente, ele trouxe mais um personagem para que eu pudesse vir falar para vocês. Um personagem bem conhecido. Um personagem que a Bíblia relata que, literalmente, estava numa situação complicada. Mas, a atitude dela, de se prostrar perante o Senhor, fez com que as coisas mudassem na vida dela. Ou de entender que apenas um movimento, que apenas um gesto que ela fizesse, tudo poderia ser diferente. Voltamos para a música. A música diz assim, Eu me prostro aos teus pés Eu me rendo a quem tu és Me aproximo em teu amor Atraído por teu amor Santo, santo, santo É o Senhor Poderoso Santo, santo, santo É o Senhor Poderoso Que era E é E há de vir Que era Que é E que há de vir Que era Que era E há de vir E aí ele repete Ela repete a música Eu me prostro aos teus pés Eu me rendo a quem tu és Me aproximo em temor Atraído por teu amor E quando eu comecei a parar para pensar Sobre esse trechinho da música O Senhor me trouxe um refugiério no meu coração Que Simplesmente a gente começa a entender Porque muitas das vezes nós não Nos aproximamos do Senhor E essa música ele fala que a pessoa se Se prosta diante dos pés Do Senhor Atraído pelo teu amor Que amor é esse? Quem é esse? E aí a gente começa a perceber Que nós estamos Sendo atraído por alguém que Transforma, alguém que modifica Alguém que é capaz de Fazer algo sobrenatural Alguém que é capaz de Transformar as nossas dores As nossas angústias Em algo sobrenatural Que a gente nunca consegue imaginar E quando eu comecei a Refletir em cada frase Eu me prostro Eu estou me rendendo ao Senhor Eu quero estar diante dos teus pés Eu quero estar Literalmente Prostrado De cabeça baixa Diante de ti Eu me rendo a quem ele é Quem ele é pra você Quem Deus é pra você Quem Jesus é pra você Quem o Espírito Santo é pra você As vezes a gente fala Nós nos rendemos diante de ti Nós nos prostramos diante de ti Mas nós não conseguimos Compreender Que ele é capaz De transformar O impossível O impossível Que ele é capaz De dar a vida A quem já estava morto Que ele é capaz De trazer restauração Pra aquele que Não podia ser restaurado Ele é capaz De trazer Aquele que Um dia as pessoas Olharem e falarem Assim, esse aí vai ser drogado E não vai dar certo Ele é capaz De fazer com que ele volte Ele é capaz De fazer com que Aquela enfermidade Seja curada Ele é capaz De fazer com que Ninguém venha te acusar Porque Não há condenação Pra aqueles que estão em Cristo Ele é capaz De transformar Água em vinho Ele é capaz De fazer com que Um cego Veja Ele é capaz De fazer com que Um surdo ouça Ele é capaz De fazer com que Um paralítico O Andy Eu me rendo A quem tu és Me aproximo Em temor Não medo E sim Sabendo que Ele é capaz De fazer tudo isso Então cara Quem sou eu Pra poder estar Próximo de ti Diante de ti E quem sou eu Pra estar diante dele Mas Nós somos Atraído Pelo teu Imenso amor Que amor é esse Que é capaz De entregar O seu próprio Filho Pra que Nós pudéssemos Ter vida E vida Em abundância Que amor é esse Que é capaz De Quebrar todas As barreiras Que amor é esse De falar Não é assim Que funciona Ame o próximo Como a si mesmo Que amor é esse Que fala Larga tudo E me segue Que amor é esse Que chega E não julga Que amor é esse Que chega E não aponta o dedo Esse amor Que nós somos Atraídos E o senhor Trouxe no meu coração Essa personagem Que está lá Em Marcos 5 Nós iremos ler Do 24 Ao 34 E diz assim Jesus Foi com ele Grande multidão Seguia Cumprindo Aconteceu Que uma certa Mulher Que havia Doze anos Vinha sofrendo De uma hemorragia E muitos Padecerá A mão De vários Médicos Tendo Despendido De tudo Quanto Possuía Sem Contudo Nada Aproveitar Antes pelo contrário Indo A pior Tendo ouvido A fama De Jesus Vindo Vindo por trás Dele Por entre a Multidão Tocou A vestes Porque Dizia Se eu apenas Tocar as vestes Ficarei Curada E logo se Estancou A hemorragia E Sentiu no corpo Estar curada Do seu Flagelo Jesus Reconhecendo Imediatamente Que dele Saia Poder Virou-se No meio Da multidão E perguntou Quem me Tocou Nas vestes Respondeu-lhe Seus discípulos Vês As multidões Te aperte E diz Quem me Tocou Ele porém Olha ao redor Para ver Ele porém Olha ao redor Para ver Quem fizeste Isso Então a mulher Atemorizada E tremendo Consciência Do Que nela Se operava Veio Prostrou-se Diante dele E declarou Toda a verdade E ele disse Filha A tua fé Lhe salvou Vai ter em paz Fica livre Fica livre Do teu mal Se eu parasse Por aqui Essa ministração Já faria Todo sentido Se eu parasse Por aqui Porque nós Estamos falando De uma música Que conta Que a pessoa Se prostra Diante dos pés Do Senhor Ela se rende A quem ele é Se aproxima Meio que Cara Será que Se eu fizer isso Eu sei Que vai acontecer Mas ela é traída Por algo Maior Do que ela Que é o amor De Jesus Cristo De Nazaré Quando a gente Se depara Por essa situação Quando a gente Se depara Por essa situação Dessa mulher A gente começa A compreender Quem Deus é Essa mulher A palavra de Deus Nos conta Que ela ouviu Falar Essa mulher Essa palavra De Deus Diz A palavra de Deus Diz que Essa mulher Ela devia estar No meio De pessoas Essa palavra De Deus Diz que Essa mulher Tinha gastado Tudo que ela tinha Para tentar ser curada A palavra A palavra de Deus Diz que Essa mulher Tinha tentado De tudo E nada Estava dando certo Indo A pior Essa mulher Tentou De todas as formas Para que Algo pudesse Acontecer Na vida dela Médicos Eu fico imaginando Muitas coisas Que essa mulher Deve ter tentado Mas Quando ela ouve Falar de Jesus Ela ouve Provavelmente Ela deve ter ouvido Que Jesus Estava fazendo Muitos milagres Estava curando Cegos Estava curando Enfermos Estava curando Cocho Estava curando Fazendo Transformando Água Em vinho Que são Alguns dos milagres Que a Bíblia relata Não conta Eu não Eu não pesquisei O tempo Para saber Mas essa mulher Ouviu falar De Jesus Essa mulher Ouviu falar Do amor de Jesus Essa mulher Ouviu falar Daquilo que Ele vinha fazendo Naquela cidade E ela tinha Apenas uma chance E logo no começo A palavra de Deus Diz que Grande multidão Seguia Quantas e quantas Oportunidades Nas nossas vidas Nós Deixamos de lado Porque Existem muitas pessoas Na nossa frente Existem muitas pessoas Que Não Poderão Que Se eu tentar Chegar lá Nada vai acontecer As vezes Nós olhamos Para a situação Nós não conseguimos Falar assim Não Eu não sou capaz De fazer isso Eu não sou capaz De chegar Onde essa pessoa Chegou Não Tem muita gente Na minha frente Existem muito mais Pessoas Qualificadas Para isso Muito mais Outras pessoas Necessitam Do que eu Mas essa mulher Ela saiu Determinada Essa mulher Ela saiu Pensando Se eu apenas Tocar as vestes Ficarei curada E quando Eu comecei A ler Isso Eu consegui Compreender Que essa mulher Ela teve um momento Na vida dela Que ela disse Assim Essa é minha Última Chance Essa é minha Única Chance Eu vou Atrás da minha Benção Eu vou Atrás de alguém Que pode resolver A minha situação Porque eu não aguento Mais E neste momento Essa mulher Ela se desvincula De tudo Que impede Ela de seguir Ela se desvincula De tudo Que impede Dela continuar Fazendo aquilo Que o seu coração Estava clamando Aquilo que algo Seria sobrenatural Na vida dela Não deixou Com que nada Impedisse E eu consigo Compreender aqui Que ela está Dizendo bem assim Senhor Eu só posso Me prostrar Diante de ti Eu só posso Entender Que você é o único Que pode transformar Eu sou atraído Eu sou atraída Por essas coisas Que o senhor tem feito Eu sou atraído Pelo seu amor Eu sou atraído Porque você é o único Que pode resolver O meu problema Por isso que Ela saiu determinada Dizendo Se eu apenas Tocar as vestes Ficarei curada E eu fico imaginando Essa mulher Dizendo assim Se eu tocar as vestes Eu serei curada 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 Agora transforme Essa Essa afirmação Basicamente Para o seu problema Se o senhor Tocar na minha vida Eu serei curada Se o senhor Transformar a minha vida Eu serei transformada Se o senhor Modificar o meu coração Eu serei transformada Eu quero me prostrar Diante dos pés Do senhor Não importa a situação Que está passando Ao nosso redor Mas Se eu tocar as vestes Deles Eu serei curado Se eu tocar a veste Deles Eu serei curado Porque o amor Dele nos atrai De uma forma Sobrenatural E quando a gente Literalmente Consegue Tocar Através das nossas orações Quando a gente consegue Ser transformado Através da modificação Que o senhor fez Nas nossas vidas Quando nós conseguimos Mudar Aquilo que nós pensamos Aquilo que nós agimos Através das nossas buscas Através da nossa busca Com o senhor Tudo vai ficando Mais fácil E vai chegar O momento Da nossas vidas Que Essa mulher Ela Mostra No final Que Jesus Sente Que algo Está saindo dele Jesus sente Que saiu O poder dele E ele vira Para os discípulos E fala Quem me tocou Os discípulos Atemorizados Sabe literalmente Falando Jesus você está de brincadeira Você está de brincadeira Olha a multidão Que tem seguido o senhor Olha o tanto de gente Que tem aqui E você quer me perguntar Quem Te tocou E Jesus Continua olhando Para um lado Olhando para o outro E falando Eu sei que saiu O poder de mim E essa mulher Sentiu Logo assim Assim que ela tocou Que ela foi curada Que é o que diz A palavra No capítulo 29 E logo Se estancou A hemorragia E sentiu no corpo Estar curado Do seu flagelo Foi automático Foi automático E essa mulher Ela sentiu medo Porque Há 12 anos Ela não sentia O que era isso Queridos Não sei vocês Mas Eu entendo O quão difícil é Você ter que viver Durante 12 anos Dessa forma Não sou mulher Glória a Deus Por isso Mas Minha esposa Passou por um problema Bem parecido E cara É complicado Não é fácil E essa mulher Atemorizada Diz assim No capítulo No versículo 33 Então a mulher Atemorizada E tremendo Concisa Coencia Do que nela Operava Veio Prostrou-se Diante dele E declarou Toda a verdade E aí a gente volta Para Para a nossa música Eu me prostro Aos teus pés Eu me rendo A quem tu és Me aproximo Em temor Atraído Por teu amor Quantas e quantas vezes A gente Deixa de se prostrar Nos pés do Senhor Quantas e quantas vezes A gente Esquece Quem Jesus é Quantas e quantas vezes A gente A gente Tem medo De estarmos prostrado Diante do Senhor Quantas e quantas vezes A gente Deixa o amor de Deus De lado E essa mulher E essa mulher Na primeira oportunidade Que ela teve Foi se prostrar Diante dos pés Do Senhor E contar Toda a verdade E eu fico imaginando Aqui na conversa Que ela teve É que é muito Simples A Bíblia Mas eu fico imaginando Ela falando Senhor Eu vim aqui pensando Que se eu apenas Tocar as suas vestes Eu seria curado E hoje aconteceu Hoje aconteceu Eu toquei nas suas vestes E tudo se transformou Eu entendi Que a partir do momento Que eu coloquei Algo no meu coração Que iria acontecer Aconteceu Porque eu Saí de casa Determinada Eu saí Falando Eu não aceito isso Eu saí de casa Dizendo Hoje eu vou Voltar curada E Jesus olhando Para ela Sorrindo Eu fico imaginando Eu sou um cara Que eu viajo Eu viajo sim Porque eu acho Que a Bíblia É muito além E Jesus olhando Para a cara dela Rindo E falando assim Então eu perguntei Para os meus discípulos Que tinha saído O poder de mim Só que eles não sabiam De onde que estava vindo De onde tinha saído Quem tinha tocado Porque aqui A gente tem muita gente Mas cara Filha A tua fé te salvou O desejo De ser transformado O desejo De ser curada Te salvou O desejo De ser transformado Aconteceu Porque você Creu Vai em paz Vai, vai E fica livre Do teu mal Isso não te pertence Mais Isso não Vai voltar Para você Viva uma vida Livre Uma vida Transformadora Mas foi necessário Você se prostrar Os meus pés E confessar Que você Tinha feito E eu sei Quem você é Eu entendo Quem você é Já estava Programado Que eu passaria Aqui Eu saberia Que isso ia acontecer Que uma pessoa Iria me tocar Que estava passando Por uma enfermidade Mas cara Fica tranquilo Eu conheço O seu coração Às vezes a gente Não quer se prostrar Nos pés do Senhor Às vezes a gente Não quer Determinar Aquilo que o Senhor Vai fazer Nas nossas vidas Porque nós Achamos que nós Não somos merecedores Essa mulher Demorou 12 anos Para que tudo isso Acontecesse Mas na primeira Oportunidade que ela pôde Ela se prostrou Aos pés do Senhor Nas nossas vidas A nossa forma De se prostrar Ao Senhor É em oração É ter uma intimidade Com Ele Para que a gente Possa literalmente Falar Senhor Eis-me aqui Envia-me A mim Senhor Transforma a minha vida Senhor Muda o meu coração Muda o meu caráter Muda aquilo Que eu venho pensando Muda aquilo Que eu tenho imaginado O Senhor Quer que Nessa noite A gente se proste Diante Dele E que a gente Possa nos render A quem Ele é E que nós Possamos Não Nós não possamos Ter medo E sim Nós possamos Ter um temor Porque nós Não somos merecedores Da Tua glória Da Tua bênção Mas o Senhor Ainda continua Nos modificando E fazendo com que Nós Nós sejamos Atraídos Por esse amor Esse amor Incondicional Esse amor Que transforma Esse amor Que modifica Esse amor Que vai fazer Com que Algo Que a gente Esteja muito bravo Mas quando nós Lembramos desse amor Tudo se faz novo Tudo se transforma Que amor é esse? E quando nós Nós entendemos Quando nós Pensarmos Quem Ele é E todas as coisas Que o Senhor Vai fazer Nas nossas vidas Quando nós Nos postarmos Nós possamos Todos os dias Declarar que Ele é santo 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 É o Senhor Poderoso Santo 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 É o Senhor Poderoso Porque Ele era o mesmo Deus de antigamente O mesmo Deus de hoje Vai ser o mesmo Deus de amanhã Para todos sempre Amém Não importa A situação Que nós estamos Passando Não importa Os momentos Que nós estamos Vivendo Nós devemos Entender Que Ele Continua Sendo Deus Ele continua Sendo bom Ele continua Transformando Desde que Nós venhamos A nos prostar Aos teus pés Em oração Em busca constante Muito jejum E oração Para que nós Venhamos estar Preparados Para aquilo Que Ele quer fazer Nas nossas idas Queira Escolha Decida Se prostar Aos pés Do Senhor Seja determinado Para que o Senhor Venha modificar Seu coração A sua vida E te transformar Queremos Muitas coisas Mas ao mesmo tempo Nós não queremos Ser determinado Com isso Que o Senhor Vai fazer Nas nossas idas Porque ter intimidade Com alguém Gera tempo E esse tempo A gente não quer Perder É mais fácil É mais fácil Eu falar com Meu amigo Do que eu Falar com Deus Porque Ele vai Me dar Uma resposta Rápida Mas o Senhor Quer Nessa noite Transformar As nossas vidas Quer modificar Esse nosso Pensamento Que Somente o Senhor Pode nos dar E nos proporcionar Não permita Não permita Você Parar De ouvir A voz do Senhor Não permita Com que nada Venha tampar Os seus ouvidos E você não venha Ouvir a voz do Senhor Porque Ainda que a figueira Não floresça Nem haja fruto Na vide E o produto Da oliveira Minta E os campos Não produz mantimento E as ovelhas Não sejas Arrebatada Do asprico E nem os currais Não haja gado Todavia Me alegrarei Exultarei O Deus Da minha salvação Ainda que a figueira Não floresça Ele continua Sendo Deus Ele continua Sendo o bom Ele continua Nos amando Continua Nos transformando Mas pra isso É necessário Que você venha Se prostrar Dos pés do Senhor Mas pra isso É necessário Que você Queira Viver algo Sobrenatural Com o Senhor Porque só Ele Pode trazer Esse refrigério Só Ele pode trazer Essa transformação De vida Só Ele pode mudar Aquilo que é Impossível Pra você Aos seus olhos Queira Busque Escolha Se prostrar Os pés do Senhor Seja atraído Todos os dias Pelo amor Pelo amor de Deus E transformar As nossas vidas Somente o Senhor É capaz De realizar Qualquer Coisa Para conosco Porque sozinho Nós Não podemos Nada Senhor Sentir Senhor Nós Somos Nada Nada Mas quando Nós Nos prostramos Diante de Ti O Senhor Traz um Refrigério Senhor Que nós Nos sentimos Abraçados Senhor Que nós Nos sentimos Amados Senhor Que nós Sabemos Senhor Do tamanho Da Tua Grandeza Mas ao mesmo Tempo Nós sabemos Que o Senhor Nos ama Continua Senhor Nos Ensinando Continua Senhor Nos moldando Se faça Presente Nas nossas Vidas Em todos Os momentos Não permita Senhor Que nós Venhamos A esmorecer A nossa Fé Não permita Que nós Venhamos A entristecer Senhor O Espírito Santo E sim Que nós Venhamos A ouvir A Tua Voz Através Dele Todos os Dias Nos direcionando Para onde Quer que Nós Devemos Ir Que a Nossa Intimidade Senhor Seja Maior Do que Qualquer Outra Coisa Nós Te buscamos Senhor E queremos Que Que o Senhor Continue nos Moldando Nos dê Senhor Um Refrigério Senhor Nos dê Uma mente Cativa A Ti Nos molde Senhor Como o Senhor Nos ensina Que Mesmo Que Eu não Tenho O que Comer Mesmo Que eu Não Tenho O que Beber Mesmo Que eu Não Consiga Enxergar A solução Para o Meu Problema Mesmo Que eu Não Consiga Saber Como Será O Meu Amanhã Todavia Me Alegrarei Exultarei O Deus Da Minha Salvação Porque o Senhor Continua Sendo Deus O Senhor Continua Sendo Bom O Senhor Continua Nos Amando O Teu Amor Por Nós Senhor Nunca Mudou E Nunca Mudará As Coisas E As Promessas Que o Senhor Tem Para Nossas Vidas O Senhor Irá Cumprir Como Prometido Porque o Senhor Não Mente Para Nós Senhor O Senhor É fiel E justo Para Cumprir Tudo Aquilo Que o Senhor Prometeu Nós Que Retardamos Esses Processos Senhor Nós Que Mudamos Senhor Porque Nós Não Queremos Nos Prostrar Diante De Ti Nós Não Queremos Estar Refém Para Que O Senhor Venha Nos Direcionar Nós Não Queremos Estar 100% Dependente De Ti Então Pai Querido Nos Ensina Nos Molde Nos Oriente É o Que Eu Te Peço Senhor Nesta Noite Continua Senhor Transformando A Vida O Coração E a Mente De Cada Pessoa Que Está Assistindo Daquelas Que Vão Assistir Senhor No Nome De Senhor Jesus Continua Trazendo Renovo Trazendo Refrigério Transforme Senhor A Tua Palavra De Deus A Tua Palavra Diz Que O Senhor Coloca O Desejo De Buscar Em Nossos Corações Então Coloca O Desejo Senhor Ensina O Senhor A Ir Para O Quarto E Orar E Abrir O Coração Ensina Senhor A Ser Dependente De Ti Ensina Senhor A Ouvir A Tua Voz Ensina A Querer A Transformação Eu Eu Te A Te Porque O Senhor Tem Guardado Exilado Todas As Famílias O Senhor Tem Feito Com Que Aquelas Que Choram Senhor Por Ter Perdido Alguém Por Ter Não Ter Mais A Pessoa Ao Lado O Senhor Tem Fortalecido De Todas As Formas De Todos Os Momentos Então Pai Querido Continua Senhor Dando Refrigério Senhor Para Vida Dessas Pessoas Para Aquelas Que Não Perderam Ninguém Mas O Senhor Continua Transformando Porque O Senhor É Deus O Senhor Continua Sendo Bom O Senhor Era O Que É O Que Era O Que Há De Vi O Senhor Continua Sendo O mesmo Nós Te Agradecemos Por Tudo Pai Querido No Nome Do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Amém Meus Queridos Que Deus Abençoe A Vida De Cada Um De Vocês Que Vocês Possam Entender Essa Palavra Como O Senhor Nos Ensinou Como O Senhor Me Ensinou Com Essa Palavra E Eu Vou Declamar Mais Um Trechinho Dessa Música Para Vocês De Novo Porque Ela É Bem Curtinha Eu Me Prostro Aos Teus Pés Eu Me Rendo A Quem Tu És Me Aproximo Em Temor Atraído Por Teu Amor Santo Santo É O Senhor Poderoso Santo 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 É O Senhor Poderoso Que Era Que É Que Há De V Te Agradecemos Senhor Por Tudo Fiquem Com Deus Meus Queridos Que Deus Abençoe A Noite De Vocês Vídeo Vídeo